Deine Woods Preencher os formulários de inscrição não é nada Vou ver quando ela começar a dar aqueles castigos esquisitos E depois de assistir o noticiário das cinco Pode fazer uma composição de quinhentas palavras Nossa Tony, o que devo botar em esportes? Ela bota espectadores Mas que droga de caneta sem tinta Já terminei, pode usar a minha Ah, eu perdi uma igualzinha a essa quando eu tava vindo pra cá